Ah, um pé. Vai descer aonde? Ah, vamo aqui mesmo. Conteúdo. Pode ser. Conteúdo. Só vamo. Puta que pariu, tem gente pra caralho. Ah, conteúdo. Mentira, foram todos pro outro lado. Mentira, foram todos pro outro lado. Ah, morri. Nossa, eu quase morri. Caralho, velho. Tô que tá um tempo sem jogar, os vampiros tão dando passe de graça. Tão dando o quê? Passe de graça nos vampiros. Sirio? Não sabia. Mano, o problema dos vampiros é que... Não acha jogo rápido. Tava achando, mas aí depois parou. Gente, aqui. Ah, não. É o bot. Ih! Tão atirando aqui. Tô ainda aí. Tão atirando aqui. Nossa senhora, que infibosta. Ah, toma aí, ó. Ah, já tem, já tem. Ah, não tem não. Oxi! Morreu. Ah, porque eu não abri também. Eu vou abrir. É... Mano, eu tô apertando... Eu tô apertando o quê? Pra ver os... Ah, tem mais eixão de um aqui, ó. Não tô nesse aí, não. Aí, o outro caiu, ó. Ah. Troca valer... Vai. Vai. Gente, tu jogou, mas eu não tô... Caralho, caiu. Vai. Mano, eu tô apertando o quê? Pra ver os itens e... Não tem item. Ah, porra. Pera, achou eu que eu tava jogando bastante dias. Eu queria um maniqueiro chupar os outros aqui. É, não dá ninguém aqui mesmo. Só caiu aquele menino. Ah, só aquele... Opa, deixa eu chocar meu ovo. Como eu tô chocando meu ovo? Pronto. Meu Deus. Pô, tu prendeu teu bicho lá do outro lado? Ah, ele teleporta. Bora caçar, menino. Na verdade, ele quebrou a parede. Acho que ele não teleportou, não. Ah, ele tá aqui já. Ah, não. Não. Paralho, ele tá... Poxa! Ele passou o mascote. Ele tava no Moonwalk, você nem viu, mano. Não. Caraca, joelho. Ainda prendeu o mascote dela lá do outro lado. Ah. Opa, tem coisa aqui. Coitado. Não preciso bem trocar esse tambor aqui, viu. Caralho. Opa, tá tendo cheiro pra cá, 60. Muito longe. Opa, tá não. Tá aqui perto, na verdade. Vou pegar resto. Putz, acho que ele matou. Opa. Tá ali atrás, ó. Tô todo lambuzado. Tô meio dando peito. Tô meio dando peito. Eita, como eu erro muito o tiro. Poxa, tem três. É o que aparenta. Ah, não. Mas são inimigos mesmo. Ah, tem mais um ali. É, o bot matou o menino. Onde tem? Me levanta. Ô, pede pro teu bot me levantar. Bot? Meu Deus do céu, velho. Esses botes são muito inútil, mano. Me levanta. Meu Deus. Acho que eu tenho um tiro passando. Eu também. Meu Deus. Eu tô tomando o tiro do cara lá. Me bate. Dele mesmo. Matei. Tem vida aqui. Que crime. Não. Não. Toma. Não. Expense uma. Dezoito de dano. Esse aqui Dezoito não também Ah, legal Grande merda Sapinho Que bonitinho Cadê pessoas? Cadê as pessoas? Parou Opa Aqui, ó Vou soltar ele aqui, velho Opa, tá ali, ó 130 Nossa, muito longe, velho Meu Deus, tá de alto Nossa, tirei o escudo Muito legal Tipo, agora marca o Fica Fica um Uma luzinha quando tá de sniper Quando tá mirando, na verdade Derrubei Nossa, senhora, deu um HS Que lindo Isso foi lindo Isso foi lindo Isso foi lindo Então foi Derrubeu Foi lá Vai lá Vai lá É, não reviveu o amigo O que é isso? Três Tem três? É Ó, terra Ou era bot? Ah, era bot? Pode vir É bot, é bot Caraca Caraca Só um soco Só um soco No outro Só soco Meu rastro morreu Aonde? Não sei Mas tem esses fomos do meu rastro Olha, ele tinha alto Então É Pertado Eu vou pegar sal Pô, mas a gente não tinha para de alto Triste Eles estavam tirando para cá, velho Será que eles mataram? Uma boa pergunta Tem barra de ópera aí sobrando? Tem Ai, Jesus Quase estou Calma Como é isso? Mas, o que é isso aqui? Como solta Poxa Tinha uma missão aqui Ah, deve ser até eu dividir Ué, tem missão aqui do ótimo spray Caraca Nem sei Acho que é corrido Ah, está crocrante Opa Eu não sei se eu vi Se foi pessoa Ou se era Ou é a neve Caralho Rato, eu Está tudo bem Ai, meu Deus Eu vi isso Você viu Eu vi Essa senhora Olha o bote Como vai Meu Deus É Acalbado isso Está em cima das árvores Pois é Ai Ali é a tiroleleza aqui Está aqui Meu Deus Ué, ali é a tua vida Mano, vai tomar no cu Não deu pra pular Não tirou Não deu pra pular Deleza Caralho Tá tirando aqui em cima Eu vi Eu vi Como é Deixa eu daqui Você morrer Está ali Estou indo Peguei Fugiu Foi pra lá Mano, também Tu vou bem me curar É, não é melhor Depois dessa Quedarina Que tu tomou de graça Me dá meu gloop Que? Meu gloop Tu pegou meu gloop Ah, tá Vai, toma Pera Não, não quero tomar Opa Opa, lá embaixo Lá embaixo 130 A maldição Está na vida Está atrás da árvore Nossa, muito machucada Ai Tem que carregar Onde ela está? Você viu? É, correu pro negativo Estou indo atrás Nossa, a safe é pra direita Está indo contra A gente está longe pra caralho Opa, está vindo o carro Meteu o pé o carro Aham Tem um carro lá Pra nós pegar A dali Acho que ele trocou De carro Meu Deus Quanto carro é esse, Brasil? Boa Jesus Dois de vida Um espirro morro Você tem gloop aí? Tem Só vamos, mano Pega esse carro aqui E se embora Embora Vai, vai, vai Xerara, Xerara Está aquele pau É, nós Contra Vamos fazer barulho nessa merda Eu quero que se exploda Então nós exploda com o carro Atrás de nós Para o solinho Quero Pegar uma bajucada? Quero nada Então tá Ah, eu quero Pegar a bajucada É negócio Põe daí Vai embora Para nós Contra dois A torre do relógio aqui Voltou Poxa, vai lá embaixo Opa, eu vi tiro Ou Quer dizer, não foi tiro Mas me notificou alguma coisa Foi porque estava para lá Ué Pera, você não fica parado não Ali, ali, ó Tá lá Tá na vida Tá aqui, ó Tá aqui do lado Boa Cadê o que? Não sei Ah, tá no lugar Boa Boa Boa